Olá bonecos e bonecas aí de casa, bem-vindo ao nosso canal. Vamos colorir esse lindo Simba do Rei Leão com a boneca Simba e vamos lá? Simba do Rei Leão com a boneca Simba e vamos lá? Simba do Rei Leão com a boneca Simba e vamos lá? Simba do Rei Leão com a boneca Simba e vamos lá? Simba do Rei Leão com a boneca Simba e vamos lá? Música... Música... Que lindo que ficou o nosso desenho! Que lindo que ficou o Simba do Rei Leão! Muito lindo! Curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e até a próxima brincadeira! Bonecos e bonecas aí de casa, tchau!